Beleza galera, tô aqui com um cara que foi indicado pro Prêmio Multishow, tô aqui com um cara que é... Esticado, ele é grande, viu cara? Bem-vindo ao canal Tô Na Mídia, assista agora a mais um vídeo exclusivo. Jonas Esticado? Como vai, meu irmão? Você falou errado a coisa. Esticado eu não sou não. Pelo menos no tamanho não, mas no tempo de show, quando a gente consegue fazer um tempo legal, a gente dá uma esticada. Não dá nada, valeu a volta, não dá minha cara. Mas como você fala o que é bem, tem um centro que vai ser a palavra de Deus. Acho que eu tenho uma corrigida, não é? Sem o que eu tenho naquilo de ser mais. Acho que eu tenho esquecido. Coração no meu cabelo, cabelo, cabelo. E olha, eu tive a honra de apresentar esse cara num show lá no Villa Count, num festival que teve de grandes duplas sertanejas, e você tava lá. Eu gostei, aquele dia tava lotado, hein cara? Cara, tava bom, graças a Deus. De shows que a gente fez em São Paulo, só tenho boas recordações. Estamos aqui novamente pra mostrar o nosso trabalho. Graças a Deus, já tem muitos fãs aqui na cidade. Eu só tenho a agradecer todo esse carinho. A galera a gente conhece bastante aqui, mas tem curiosidades, coisas que de repente nem todo mundo sabe. Conta alguma curiosidade pra galera. Do Jonas, assim, o que você gosta mais de fazer? Cantar. Lógico, né? Cara, eu sou um cara bem calmo, bem de boa mesmo, mas eu gosto de vários esportes. Esportes não tão radicais, mas gosto de andar de kart, gosto de paintball, gosto de airsoft, essas brincadeiras. Pular de paraquedas. Não, desde nem, altura nem pensar. Buggy jump. Nem pensar também. Ele é um cara mais calmo. De que lugar que você é? Sou de o Azeiro do Norte, do Ceará. Ceará. E lá, como que é o, como que é o, assim, quando você era novo, jovem, brincadeira, ele é novinho ainda. Quando você era criança pequena. Já coloquei muito cerol na linha da pipa pra subir, já, essas brincadeiras de criança aí, tudo, e eu passei por isso. Juninhas, conta pra galera o que que vem de novidade por aí, o que que a galera já, porque a gente já tem que começar pra lá em 2019, né? Então, 2019, o que que tem preparado pra galera pra esse verão afora aí? Bom, acabei de gravar um clipe com a participação da Lorena Improta. O clipe foi gravado agora, mês passado, nesse mês de outubro, logo após as eleições, a gente vai estar lançando pra galera, né? Então... Semana que vem, já. Semana que vem. Vou marcar a data tudo direitinho, vocês vão ficar por dentro, um dos melhores clipes do forró aí, com a participação da Lorena Improta, que só veio pra brilhantar mais a coisa. E logo após o clipe, a gente vai fazer mais outro clipe, depois vem DVD. Ainda esse ano, quer que tá gravando um DVD. Ainda esse ano? Caramba, então vai ser uma produção tipo flash, né? Flash. Flash, bem rápido, né? Mas as músicas já devem estar preparadas. Não, não, o repertório a gente já tá finalizando. Ó, tô na mídia, galera, já vai começar a ficar esperando todo esse material que vai vir lá de vocês. Agora... Você falou que veio um clipe mega especial. A galera que tá assistindo a gente... Tá pronto, já tá pronto. Tá pronto? Tá pronto. Ixi, a galera, você falou, a galera já tá curiosa pra saber. Então como a gente também é curioso, dá pra dar alguma... assim, algum furo pra gente? Alguma coisa que vai rolar no clipe? Cara, na verdade eu fiz... eu contracenei com a Laura e a gente fez meio que um par romântico, né? Então eu não conhecia... já conhecia a Laura aqui, de alguns lugares, mas de conversar, de bater um papo, de contracenar juntos ainda não. Mas eu amei contracenar com ela, pessoa maravilhosa, né? O clipe ficou lindo, tenho certeza que todo mundo vai amar. Mas eu vou deixar vocês na ansiedade, tem muita coisa boa aí. Então atenção, fiquem na ansiedade, mas escreve aqui embaixo. É, curiosidade, né? Curiosidade. Mas você já pode escrever aqui embaixo, o que você acha que é? É um beijo? Será que rolou um beijo? Tcharam... Então vai escrevendo aqui embaixo o que você acha que rolou de extraordinário nesse clipe de Jonas Esticado. Beleza, fica ligado aí, ó. Como é o nome da música? Não, era pra eu te amar. Tá chegando, um clipe mega especial. Então eu certeza que vocês vão amar. Fechou? Compartilha aí. Não deixe de compartilhar com a hashtag Jonas Esticado. Tô na mídia. Na mídia. Vamos que vamos. Peito. Quem tá solteiro, eu tenho certeza que eu tô brincando assim, ó. O peito tá feito. O peito não dá pra voltar. A dor não tem perfeito. E só eu quem não quer mais. O peito tá feito. Não dá pra voltar atrás. E quem terminou, o que sou eu. E a sua saudade descanse em paz. Tô na mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Tinha uma pergunta aqui que não podia faltar, mas eu vou lembrar lá daqui a pouco. Esse ano, então. Ah, tá. Do clipe. Lembrei. As falas daquele cabelo. O peito tá feito. O peito não dá pra voltar atrás. E quem terminou, o que sou eu. E a sua saudade descanse em paz. O peito tá feito. O peito tá feito. O peito tá feito. Não deve, mas eu vou lembrar. O peito tá feito. Não deve. Não deve. Contamo. O peito tá do clima.